Eu quero entrar no quarto Trancar a porta e conversar Contigo, só contigo Eu quero entrar no quarto Abrir meu coração e te chamar de amigo Meu amigo Eu quero entrar no quarto E ter mais comunhão contigo Eu quero entrar no quarto E te falar o que tenho sofrido Preciso da tua mão Eu preciso do teu carinho E com teu perfeito amor Me chamar de teu filho Eu te chamar de pai Meu consolador O meu protetor Não importa onde eu for E por onde eu passar Os teus passos vão seguir O teu amor se faz real É incondicional O teu amor por mim Eu quero entrar no quarto Eu quero entrar no quarto Trancar a porta e conversar Contigo Só contigo Eu quero entrar no quarto Abrir meu coração e te chamar de amigo Meu amigo Eu quero entrar no quarto E ter mais comunhão contigo Eu quero entrar no quarto E te falar o que tenho sofrido Eu preciso da tua mão Eu preciso do teu carinho E com teu perfeito amor Me chamar de teu filho Eu te chamar de pai Meu consolador O meu protetor Não importa onde eu for E por onde eu passar Os teus passos vão seguir O teu amor se faz real É incondicional O teu amor por mim O teu amor por mim O teu amor por mim Eu te chamar de pai Meu consolador O meu protetor Não importa onde eu for Não importa onde eu for E por onde eu for E por onde eu passar Os teus passos vão seguir O teu amor se faz real É incondicional É incondicional É incondicional É incondicional O teu amor por mim Bruno Lee Bruno Lee E por onde eu for E por onde eu for É incondicional